Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer esse nosso vestido aqui, ó. Olha que lindo, gente! Vestido sensação. Olha só que lindo que é essa peça. Nós vamos estar fazendo ele hoje aqui no nosso canal. Mas antes de nós ir lá fazer a nossa peça, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva. E ative o sininho para receber as notificações. Assim, quando eu fizer vídeo novo, você será notificada. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Vem comigo, vamos lá. Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Ei, meu povo! Bora, então, fazer a nossa peça. A nossa peça, nosso vestido, a sensação, tá? Então, bora lá! É um casal, na verdade, né? Mas a gente vai trazer vestido e camisa, tá? Então, hoje a gente vai fazer o vídeo do vestido. Então, aqui é o vídeo do vestido, né? Aí, você vai ter a opção lá no site de tá comprando o casal, né? Que sai mais barato, sai mais em conta. Ou comprar separadamente o vestido ou a camisa, tá? Então, hoje é o vestido que a gente vai fazer, tá? Então, bora lá! Bora aos moldes! Eu tô usando tricoline e jeans de alfaiate. Lá da Felipe Márias, tá? Jeans de alfaiate. Eu tô usando tricoline e jeans de alfaiate. Vamos usar também um pedaço de fita, de cetim, tá? Da cor que combina com essa parte aqui. E vamos usar também uns rebites, tá? Pra enfeitar a peça, né? E o botão dourado, né? O botão prata, né? Também para ficar bonita a peça, fica melhor. Caso você não queira usar esse botão, usar o botão Rita, pode usar. É mais barato. Caso você queira colocar o zíper na frente, também dá pra pôr. Também fica legal, tá? Então, vamos aos moldes. Jeans de alfaiate, de alfaiataria e tricoline, tá? Então, vamos usar a tule também, tá? Eu vou começar explicando o segredo da tule. A tule eu sempre corto maior, né? Eu tava me perguntando, por que que a tua tule... Por que que a tua saia ficou tão franzida, tão cheia e as minhas não? Então, a tule eu sempre corto maior aqui, tá? Como que tu faz isso? Você pode medir na tua saia aqui, tá? Mediu? Deu certinho aqui na saia, ó. Deu certinho, então tu corta esse tanto da saia a mais, tá? Isso aqui é uma dica que vocês podem pegar também, que é colocar os prendedorzinhos aqui para prender, tá? Então, duas vezes a saia assim, tá? Da tule. Aqui a tule eu vou usar duas, tá? O tricoline aqui, tá? Eu tô usando tricoline xadrez, você pode usar tricoline de poá, tricoline, né? Ou outros tecidos, não precisa ser o tricoline. Pode ser o textoline, pode ser o oxfordine, também vai ficar bom, tá bom? Então, aqui, tecido principal, que é o tricoline, duas vezes, tá? Dobrado aqui, tá? Então, explicada a tule, vou usar essa tule de poazinha aqui, tá? Aqui a saia 1, tá? Aqui a saia 1, tá? A saia 1 você vai cortar duas vezes dobrado. Mas você pode fazer com uma saia só, tá? Mesmo a 2, ou a 1, ou até mesmo a tule, pode ser uma vez só. Aqui eu tô fazendo duas, porque eu gosto de fazer duas, fica com acabamento melhor. Eu gosto assim. Mas você pode fazer com uma só, é só fazer a bainha, tá bom? Ainda de tricoline, a gente vai cortar quatro vezes o nosso babado, tá? Babado da manga, tá? Ainda de tricoline, a gente vai cortar duas vezes dobrado, uma fita, pra gente tá colocando na saia, tá? A de jeans, agora. Uma vez dobrado, parte das costas de cima. Uma vez dobrado, parte das costas de baixo. Uma vez dobrado, parte das costas de baixo aqui, tá? Nosso filete da frente, duas vezes, no jeans. Parte da frente, duas vezes, no jeans. E a nossa gola no jeans, duas vezes, ok? A gente vai usar um filete, assim, pra gente tá fazendo um vivo na golinha, pra ficar bonitinho. Tá bom? Então, é isso que a gente vai usar. Bora lá, tá? Aqui eu já fiz dois lacinhos, tá? Dois começos de lacinhos, tá? Como que eu faço isso? Eu já expliquei nos outros vídeos, mas vamos lá. Aqui, ó. Coloco uma vez pra cá, outra vez pra cá. Coloco aqui, tá? E daqui eu coloco pra cima, e daqui pra cima. E daí, eu só passo uma costura, ó. Tá? Pra gente tá fazendo os nossos lacinhos da saia, tá? Aqui, aqui a gente já fez os lacinhos para a cabeça, né? Os lacinhos pra pôr no cabelinho das meninas, tá? Sempre façam lacinhos, gente, combinando, tá bom? Então, é isso que a gente vai precisar. Bora pegar a nossa peça, então. Vamos começar com as nossas saias. Gente, sempre tome cuidado de a peça de tricoline que vocês forem usar, colocar a linha de pressponto pro jeans, tá? Pra dar aquela combinação maravilhosa, tá bom? Então, bora, ó. Vamos pegar o nosso laço aqui. Vamos passar uma costura aqui. A dica da Luna, hein? A gente já vai colocar aqui pra dentro pra gente ir virando, né? Você coloca aqui pra dentro. Deixa eu pegar a nossa... Essa dica é maravilhosa e ela economiza um tempão da gente, tá? Colocamos aqui, ó, e já pegamos ela aqui. A ideia é que a gente vai fechando e virando. Essa dica é maravilhosa, gente. Éено lá. Deixa eu pegar a frente. Olha, deixa eu pegar a nossa parte. Deixa eu pegar a nossa pedras aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar a sua pedra aqui. Vamos lá. Ó, quando a gente acaba, a gente já tá com a nossa peça virada. É uma dica maravilhosa. Aqui a gente vai fazer o nosso laço pra gente compor aqui os que já tá pronto, tá? A gente vai separar aqui. Cortamos no meio e aqui a gente vai, ó. Mesmo tamanho aqui. E aqui passar uma costura. Aqui a gente vai fazer isso aqui, ó. Então, vamos pegar uma linha. Pra não ficar muito duro, porque depois a gente vai ter que costurar na peça. Pra ficar mais fácil de utilizar, né? Porque o lacinho que é... Depois a gente vai costurar na peça, tá? Aí você pode costurar, pode colar, tá? Um dos nossos laços. Vamos pegar um pedaço da noção. É que a gente passou a costura aqui. E um dos nossos laços já está pronto. Ok? Vamos fazer o outro, porque nessa peça vai dois laços. O nosso filete, ele é de 37, tá? 37, 38. Então, mesma coisa. Dobra aqui. Procura deixar sempre do mesmo tamanho, tá? E aqui a gente vai... Vamos lá. E aí 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 Aqui a gente já ajeita aqui. Dobre aqui no meio a nossa fita. Tá aqui os dois laços da peça. Os laços estão prontos. Reserva. Vamos pegar os nossos babados. Avesso com avesso, direito com direito, vamos passar uma costura aqui. Vamos pegar os nossos babados. Mesma coisa com o outro, tá? Vamos pegar os nossos babados. Vamos pegar os nossos babados. Vamos pegar os nossos babados. Reserva. Vamos pegar as nossas saias. Se você quiser pôr uma cianinha na saia, pode pôr, né? Uma renda. Aqui, como eu disse, eu vou usar duas saias, mas você pode só fazer a bainha dela e usar uma só, tá? Eu vou usar duas. Então, vamos juntar as saias aqui. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, nossa saia é pronta. Vamos reservar. Saia maior. Vamos pegar a menor agora. Essa aqui é menor. Vamos juntar também. Como eu disse, você pode usar uma só também aqui, tá? Eu tô colocando duas porque eu gosto de pôr duas, né? Mas você pode usar uma só, colocar uma cianinha aqui, vai ficar lindo também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, a gente vai virar a nossa saia. Você pode pré-espontar ela, caso você for fazer com duas aqui, né? Você pode pré-espontar. Ou não, deixar assim também. Eu vou deixar ela assim porque eu gosto dela mais balonesinha, tá? Então, aqui, a gente vai franzir as nossas saias agora, tá? Vou mudar aqui o ponto. E aqui, vamos franzir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente puxa o fio para franzir a saia. Vamos pegar as nossas costas aqui, tá? E medir aqui, né, meio por meio, medir mais ou menos aqui o tamanho que é as nossas costas aqui, para a gente estar transindo na medida aqui. E aí E aí Como eu já expliquei para vocês, deixa sempre mais franzido no meio, tá? E aí E aí E aí E aí Assim Vamos pegar nossa outra saia e franzir também E aí E aí E aí E aí E aí E aí Lembrando que esses tecidos, né, esses jeans de alfaiate que a gente vai usar, é lá da Felipe Malhas, tá? Felipe Malhas tem uma variedade de tecido, tá? Você precisa de tecido Chama a Jo aí Entra em contato com eles, que eu tenho certeza que eles vão amar te receber, tá bom? Então Eles tem uma loja na Shopee Eles tem uma loja na Shopee Eles enviam para o Brasil todo, tá? Então Tecido Para fazer roupinhas pet É com a Felipe Malhas, tá? Então Preste atenção Vai lá, conversa com a Jo Tá? Não 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 faça as roupinhas Que você quer oferecer para os teus clientes com qualquer tecido Faça com tecido Que é especializado Tecido que você conhece A procedência, tá, gente? Então Eu super indico a Jo Lá, o pessoal da Felipe Malhas Então aqui já fizemos a outra, né? Sempre medindo para ver se tá correto Vamos fazer agora os nossos babados aqui da manga, tá? Vamos franzir aqui os nossos babadinhos da manga Então Fala 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 Aqui, fazer o outro agora. Aqui, os dois babados, agora vamos pegar nossas tule. Vamos pegar as duas juntas e vamos franzir as duas juntas aqui, tá? Vamos pegar as duas juntas. 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 Agora, vamos pegar as duas juntas. 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 As duas juntas. Vamos pegar 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 as duas juntas. Pronto. 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 Agora, vamos pegar a outra gola e pegar aqui. Pronto. 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 Vamos lá. Aqui vamos pré-esportar. Vou passar uma postura de segurança aqui. Aqui a nossa bolinha é pronta. Aqui, já vou achar um meio aqui, tá? Fazer um pique já deixado e pronto. Reserva. Vamos pegar as nossas frentes. E os nossos filetes da frente. E vamos pregar os nossos filetes aqui. Vamos pegar as nossas frentes. Vamos pegar as nossas frentes. Reserva também. Vamos pegar as nossas costas. Vamos pegar as partes de cima. Vamos pegar as partes de baixo, né? Preste atenção, gente, aqui, tá? A parte mais bicuda aqui é a parte de cima, tá? A parte mais bicuda é a parte de cima. Respeitando os contornos da pessoa. Respeitando os contornos da pessoa. Vamos pegar as partes de cima. Vamos pegar as partes de baixo. E aí E nós vamos passar um três pontos, tá? A mesma coisa aqui. Três pontos. Da mesma cor da saia, tá? Agora, vamos pegar a parte de cima. Se você quiser fazer esse três pontos na cobertura, tá? Na galoneira. Até poderia ter feito lá pra mostrar pra vocês. Mas, tá desenfiada, até enfiar aquilo lá demora. Então, aqui a gente vai fazer um pique, tá? Certinho. Aqui bem no meio. Aqui. E aqui também a gente vai fazer um pique, tá? Agora aqui, pique com pique, a gente vai... Pique com pique aqui, vamos até colocar um alfinete aqui. A gente vai costurar essa peça uma na outra, respeitando o contorno, tá, gente? Tá, gente. Aqui a gente joga a costura pra cima aqui e passa um três pontos também. Aqui a gente joga a costura pra cima. Aqui agora a gente vai fazer os nossos piques de sempre, né? Aqui fizemos pique aqui, pique aqui, tá? Aqui também o nosso molde a gente fala com vocês, tá? Aqui, ó. Até aqui vai o nosso babado, que é a nossa manguinha. Então, tem... Cadê a outra parte aqui? Ó, aqui também, ó. Até aqui vai a nossa manguinha. Então, vocês prestem atenção nisso e façam os piques, ó. Aqui eu já fiz, ó. Tá? Então, façam os piques pra você saber até onde vai a manguinha. Então, aqui, nossas costas tá prontas. Vamos pregar a nossa saia, ok? Então, aqui tem o pique. A gente vai achar o meio da nossa saia, né? Aqui é o meio. E a gente vai pregar a nossa saia aqui nas costas, tá? Já passamos na alveloque, né? Pra dar limpeza. Aqui. Fechando um lado aqui, um pouquinho aqui. Meio dedo aqui, né? Meio centímetro pra gente pregar as nossas frentes, né? Então, aqui a gente vai pregando a nossa saia. Meio centímetro pra gente pregar as nossas frentes. Meio centímetro aqui pra gente pregar as nossas frentes. Meio centímetro aqui pra gente pregar as nossas frentes. Ficou assim. Agora, vamos pregar as nossas frentes aqui, ó. Tá? Tchau. Tchau. Aqui, gente, ó, em cada costura dessa aqui, a gente vai colocar depois o nosso rebite, tá? Cada costura aqui, a gente vai colocar um rebite, tá bom? Agora, aqui, a gente vai pegar as nossas manguinhas. Como eu falei, tem o pique aqui na frente e o pique aqui nas costas, tá? Então, é só a gente vir observar bem ali, tá? Aqui. Aqui, tá? Agora, ó. Aqui. 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 Mesma coisa com esse lado aqui, tá? Daqui do pique até outro pique aqui. Tchau, gente. Eu vou até na overlock passar uma costura aqui nas manguinhas, tá? Pra gente estar dando acabamento aqui. E já voltamos. Manguinha aqui pronta. Vamos pegar a nossa golinha, tá? Meio a gente já tinha feito pique. Vamos colocar aqui pique com pique, tá? E aqui a gente abraça o nosso filete aqui, tá? Bora lá. Tchau. 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 Ó, dobra, montei dobrado. Essa peça não pediu, tá? A mesma coisa do outro lado. Ó, dobra. Ficou assim. Agora a gente vai lá na overlock, tá? Dar uma limpeza aqui pra gente tá fazendo a bainha. Se você quiser colocar elástico aqui na frente, também fica bom, tá? Então, aqui eu coloquei um pedacinho de elástico. Vai virar aqui o nosso filete aqui. Vamos virar ele aqui. Deixa eu botar aqui esse pedaço. Virar o filete, tá? A gente pegou o elástico aqui. Mesma coisa aqui. Viramos o filete. E agora a gente vai rebater esse elástico aqui, tá? Viramos assim aqui. E aqui a gente rebate o elástico. E aí? E aí? E aí? Faz uma coisa desse lado. E aí? E aí? Amém. Vamos pegar os nossos laços, um vai aqui, nessa costura aqui, ó. Um vai aqui, nessa costura, e o outro vai aqui, nessa costura aqui. Vamos costurar daqui, já. Vou dar um pontinho aqui. E o outro aqui. Fique impercebível os nossos pontos. Ok? Agora, vamos pôr o outro. Mesmo a costura aqui também. Como eu disse, você pode colar, né? Eu gosto mais de estar aplicando essa costura aqui, porque daí dá para a pessoa lavar a peça, né? Eu sempre os meus laços, eu procuro fazer assim. Então, vamos lá. Assim. Fica preso. Agora, vamos pregar os lados aqui, para finalizar a nossa peça. Ah, esquecemos. Esquecemos de respontar a nossa saia aqui, gente. Vamos tentar respontar agora. Pronto. Isso é antes de pregar o laço, tá? E vamos descontar a nossa saia aqui, tá? Virar a costura da saia aqui, ó, para cima e passar um desconto, tá? Vamos lá. 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 E agora, vamos pregar os lados aqui. Aqui. Tá? 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 E aí, gente, a gente vai dobrar aqui, ó... Vai dobrar nossa costura aqui. passar o reforço aqui, tá? A mesma coisa aqui. A mesma coisa aqui. E o nosso vestido de sensação tá quase pronto. Agora a gente vai lá, colocar os botãozinhos. Levar todos os fios, colocar os botãozinhos. Você pode colocar velcro também, pode colocar zíper, tá? Pode colocar botãozinho, né? Botãozinho, vou lá, colocar o nosso botãozinho aqui na frente e os nossos rebites aqui, ó. Eu já venho mostrar pra vocês como que ficou essa peça pronta, tá bom? Já voltamos. Então, tá aqui, gente. Olha só, que lindo que ficou esse vestido. Olha só. Esse é o nosso vestido sensação, né? Do casal sensação. Próximo vídeo a gente vai fazer a camisa sensação, né? Olha só. Ficou um charme esse vestido, gente. Ficou muito lindo. muito maravilhoso. Ficou maravilhoso esse vestido. Lembrando que os tecidos aqui que vocês forem usar pra fazer essa peça aqui, vocês podem adquirir lá na Felipe Malhas, tá? E, gente, sempre façam os lacinhos combinando, tá? Pra agregar na tua peça, né? Olha só. Sempre faça os lacinhos de cabelo combinando com o vestido, tá? Ficou maravilhoso, né, gente? Então, gente. Olha só. A gente colocou os nossos rebites aqui, né? Que é jeans. Colocamos o botãozinho. Ficou show de bola. Detalhes no laço, olha só. Extraz nos laços. Então, gente. O vídeo de hoje é esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet. Bora caprichar aí, tá? Nesse verão aí com vestidos, lacinhos, bandanas, camisetas, né? Roupinhas leves pro nosso bebê. Essa peça aqui, ela é de jeans de alfaiate, né? Ela é um jeans leve. É um jeans levinho, tá? Preparado mesmo para o verão, tá? Jeans de alfaiate, não é aquele jeans grossão pro inverno. É um jeans de alfaiate preparado já pro verão. Então, procure adquirir esses materiais assim, levinho, fazer peças assim, com leveza para tá dando conforto para os teus clientes, conforto para os pets, né? Agora no verão. E os papais e as mamães adoram colocar essas peças maravilhosas pra dar aquele passeio à tarde com os bebês de quatro patas. Tá bom, gente? Então, gente, essa peça já está disponível lá, esse molde já está disponível lá no nosso site pra você adquirir a modelagem completa. Ou só do vestido ou do casal, né? A camisa e o vestido. Casal sensação. Tá bom? Então, corre lá pro site e adquira essa modelagem. Caso você não tenha os materiais, é só entrar em contato aí com a Felipe Marles, tá? que eles têm os materiais para vender pra você fazer essa peça maravilhosa. Tá bom, gente? Então, por hoje é só. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Lembrando, gente, desanimar nunca. Se Deus está no negócio, tudo frui, tudo vai bem. Tá bom? Coloca Deus no negócio e tudo vai bem. Sucesso é garantido. Tá bom? E o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupinhas pet aí. Eu amo muito vocês. Beijos. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau!